Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui pintando uma toalhinha, toalha escolar e eu já deixei aqui o passo a passo em alguns vídeos do nosso canal. Quem quiser ver do começo, você pode estar acompanhando alguns vídeos nossos. Passamos o desenho, que é um unicórnio, para a toalhinha, usando esse papel carbono. Depois nós cobrimos. Estou utilizando uma canetinha para tecido. E agora estou fazendo o contorno das letras para começar a nossa pintura. Eu trabalho com tinta aclipuf. É a conhecida tinta relevo, né? Como as pessoas conhecem. Então, é uma das minhas rendas extras, que é pintar a toalhinha. Eu gosto muito de pintar. É uma terapia, gente, pintar a toalha. Se você quiser ver direitinho, o passo a passo, acompanhe nossos vídeos aí. Porque os primeiros vídeos eu mostro, o passo a passo, como é que eu faço para passar o desenho, o material, o nome do material utilizado, etc. A gente vai desculpando aí que eu estou um pouco rouca. Alguns detalhes eu faço à mão livre mesmo, como essa grama. Vou arriscar a grama aqui. Para dar mais um charme. Agora é só começar a pintura. Eu faço a pintura com o próprio bico da tinta. Eu faço a pintura. Obrigada. É importante manter a mão firme para não borrar. Quero pedir a você que chegou até aqui, que se inscreva no meu canal, ative o sininho para novas notificações, deixe seu like para nos ajudar. Então, a gente vai preenchendo todo o desenho e depois de pintado, tem que deixar secar por 24 horas para finalizar com uma temperatura, um vapor quente. Eu tenho vídeos aí que mostram todo o passo a passo, é só vocês procurarem. Tchau. 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 acabar. E é isso aí, gente. Tem o nome aqui da criança. Vou colocar apenas aqui o olho do unicórnio. E é isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Um forte abraço e até o próximo.